Música Oi Júlia, a tua atividade de hoje foi o que? Ratinho Como é o nome do rato? Romeu Foi pra saber qual o maior e qual o menor, não foi? O menor, tu pintou ele qual foi a cor? Vermelho E o maior? Amarelo O ensinamento dela tá sendo muito tranquilo em casa, porque ela é uma menina calma, gosta de estudar Na escola, ela tá começando a fazer o alfabeto, letra por letra Só que em casa eu já começava a ensinar ela, então ela já tá começando a fazer o alfabeto todo Música Isso foi um pouco da minha rodinha pessoal Música 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 Música